Aô, Brutaiada! Galera, hoje a gente vai andar pela primeira vez na nova Mitsubishi L200 Triton. Quando eu fiz o vídeo mostrando a nova geração que tinha chego aqui em Campo Grande, era um carro que já tinha vindo vendido, não era o test drive ainda. Agora chegou o test drive aqui do pessoal da HC, da Mitsubishi, eles me ligaram, perguntaram se eu queria gravar e é claro que eu queria gravar, eu quero andar nela, mostrar pra vocês. E tem uma diferença, pessoal. A que chegou aquela vez era a versão HPE, essa aqui é a HPS, que é até mais completa, é a versão topo de linha, que custa aí os seus R$ 233 mil. Então tem bastante coisa pra eu mostrar dela pra vocês, eu ainda não andei no carro, a primeira andada vai ser filmando, pra gente ter uma noção aí de como ficou a caminhonete, o câmbio dela é um câmbio melhor agora, mudou dos 5 para 6 marchas. E antes de começar o vídeo, todas as roupas que eu uso aqui nesse vídeo, boné, camiseta, a gente tem na nossa loja que é bfms.com.br. Então depois do vídeo, acessa lá e a gente tá participando da quarta edição do Oficial Truck. A gente vai sortear uma Toyota Hilux junto com a Strike Brasil e produtos que tem o valor a partir de R$ 15,00 concorrem ao prêmio. Então acessa o site lá depois pra participar. Vamos ver aqui, pessoal. Essa é a nova L200 Triton versão topo de linha, HPS. O que muda nela em relação àquela que eu mostrei anteriormente? Primeiro de tudo, aqui fora são poucas coisas, mas todas as lâmpadas são em LED. A outra tinha projetor também, mas todas as lâmpadas são em LED. E essa aqui tem o LED diurno. A roda dessa aqui também é uma roda aro 18, usa pneu 265-60 aro 18, mas é uma roda muito mais bonita, ó. Ela tem um acabamento diamantado e pintado aí num cinza escuro. De resto, pessoal, só vai ter o rack de teto. Então a caminhonete é exatamente a mesma que eu mostrei naquele vídeo anterior. Vou dar uma volta aqui pra vocês verem. Aqui na caçamba tem o revestimento que eu sempre mostro pra vocês. O para-choque aqui é num tom cinza um pouco mais claro, mas nunca Triton teve para-choque cromado nas versões topo de linha, né? Tanto nas outras gerações quanto agora nunca são cromados. Eu acho que combina com ela. Não sei se é porque eu tô acostumado. E olha o que eu acabei de ver aqui. Tem uma Triton que é HPS, se não me engano, zero quilômetro. Ó, não foi entregue ainda pro dono e ela já tá com pneus BF. Olha como ficou linda. Deixa eu ver a medida aqui. Qual que é a medida? Cadê a medida? 2,65, 70, aro 18. Eu fiquei até surpreso porque o 2,65 não é um pneu grande. E na caminhonete já ficou bem preenchido, né? Tudo bem que é 70, então o perfil dele é alto. Não sei se eles deram alguma mexida aqui na suspensão. Mas ó, o espaço aqui fica curto, né? Ficou linda demais. Linda demais. Olha esse carro. Nessa cor. E com esse pneu não ficou nem exagerado, ficou na medida. Olha a diferença pra original. E a diferença pra essa. Sensacional. Sensacional mesmo. Vamos ver agora, pessoal, o interior da 9L200. Vocês já conhecem, mas tem algumas diferenças em relação à versão HPE. Principalmente na tecnologia, né? Mas aqui a gente vai ter chave presencial. Pra mim foi um erro muito grande não ter chave presencial na versão HPE. Porque já é uma versão bem mais cara. E ela vai ter retrovisor eletrocrômico, tá? De resto, mesmo interior. Os bancos são bancos bem bonitos. Tem esse console central aqui, acolchoado. Que é super bom. Aqui a gente tem a mudança de marcha pelas aletas. Volante, que é o mesmo volante da Pagira Sport. Painel, que é aquele painel tradicional que eu já critiquei pra vocês. Que chegou a faltar, principalmente nessa versão topo de linha, a tela, né? Aqui tem um acolchoado, tá? E aqui atrás, a gente tem a saída de ar pros passageiros. Só que essa saída de ar não é uma terceira zona. Na verdade, ele recircula o ar que tá lá na frente. Então o ar sai daqui da frente. E vem aqui pro pessoal de trás. Então a gente vai ter um encosto de braço com porta-copos. E não tem entrada USB pro pessoal aqui de trás, hein? Se tem esse espaço aqui, por que a Mitsubishi não colocou, né? Não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Vamos ver mais alguns detalhes, ó. Aqui tem outros botões, porque esse carro tem mais tecnologias do que a outra, né? Então permanência em faixa. Aqui é pra desligar o controle de tração e estabilidade. Provavelmente esse botão aqui é o da frenagem de emergência que essa caminhonete tem. Mas que eu vou falar pra vocês durante a nossa andada, né? Vou colocar a GoPro na cabeça e a gente vai sair andando. Um adendo, pessoal. Eu acho que a Mitsubishi acertou demais nesse carro. Pra mim é hoje a melhor caminhonete do Brasil. Que eu tenho vontade de ter na versão HPS. Qual que é o problema dela? O preço. Não tem jeito, né? 233 mil. Eu acho que se a Mitsubishi colocasse uns 220, ela poderia competir no mercado com muito mais facilidade. Porque a caminhonete, além de bonita, tá muito completa e com muita tecnologia. Agora, ao mesmo tempo que a HPS foi um grande acerto da Mitsubishi, ela cometeu dois erros também. Que pra mim... Eu não sei se isso foi intencional. Mas é muito claro que poderia ser diferente. Por exemplo, a versão HPE que eu gravei antes. Cara, 203 mil a caminhonete, ela poderia ter o LED diurno e a chave presencial. Pra equivaler a um carro de 213 mil reais. Todas essas outras tecnologias que tem na HPS, como frenagem de emergência, ela tem um sistema de frenagem voluntária. Por exemplo, se você coloca na ré sem querer e tem uma parede e você acha que você tá indo pra frente, você acelera com tudo. O carro identifica que tem uma parede e ele não anda. Ele não anda. Isso é sensacional. Então, essas tecnologias poderia ter só na HPS. Agora, a versão HPE merecia, pelo preço, ter uma chave presencial e pelo menos um LED diurno e todas as lâmpadas em LED. E se eu tô reclamando da HPE, imagina a GLS, que não tem nem isso. É realmente, só é bonita, tá? É boa de segurança, tem todos os controles de tração e estabilidade, set airbags, isso não tem o que falar. Só que 190 mil você vai comprar a caminhonete só pela beleza, entendeu? Então, por exemplo, eu não deixaria de comprar uma S10 LTZ, que no desconto de produtor sai aí 178 mil, que já é bem mais completa. Tem banco de couro, a Triton GLS não tem nem banco de couro, é um banco de tecido. Então, eu não deixaria de comprar uma S10 LTZ pra comprar uma Triton GLS. Eu acho que se a Mitsubishi tivesse tirado já a Triton Outdoor e feito uma Outdoor desse modelo, eu garanto que eles bateriam a S10. Não bater a S10, mas chegar muito perto, porque eu acho que a Triton, ela já bateu a Amarok, não tem jeito, esse carro tá muito superior a Amarok. Se não for contar motor, né, o motor V6 da Amarok é o que sustenta as vendas dela até hoje, mas eu acho que poderia deixar a Ranger muito pra trás. Então, vamos lá, vamos andar no carro, eu já passei todas as minhas impressões, mas agora eu quero andar porque o câmbio é novo, e além de ser o câmbio novo, eles mudaram todas as relações de marcha. O motor é o mesmo 2.4 turbodiesel de 190 cavalos e 43,9 kg de torque, é o primeiro motor numa picape totalmente em alumínio do mundo, então aliado agora a esse novo câmbio automático, que não é o mesmo câmbio automático da Pajero, a Pajero usa um câmbio de 7 marchas, mas já melhorou e vamos ver como que vai ficar a dinâmica desse carro. Aqui na boleia da Triton, a chave é presencial, né, então, pra ligar ela, só apertar ali do lado, tem uma apresentaçãozinha, ar de duas zonas, deixa eu diminuir aqui um pouco do som. Essa central multimídia da JBL, pessoal, agora tem um navegador de GPS, tá, vai ter um navegador de GPS, deixa eu ver como desliga esse trem, tá fazendo barulho aqui, ó, faz um barulho até, até bem alto. Como vocês já conhecem aqui do carro, tá, do lado direito a gente tem um sistema de tração Super Select, 4x4 da Mitsubishi, aqui a gente aciona o controle de descida em rampa e os modos off-road, que é a grande novidade desse carro aqui. A versão HPE tem os modos off-road, só a GLS que não vai ter. Aqui a gente aciona o bloqueio de diferencial, tá, tem entradas USB, o ar de duas zonas e como eu mostrei aqui do lado, tem sistema de permanência em faixa, controle de tração e estabilidade e a de frenagem automática. Então vamos colocar aqui no D. A primeira coisa que eu senti quando eu entrei aqui na 9L200 é que a posição dela tá alta. Esse carro aqui é original e eu sinto que eu tô mais alto nela. Eu gosto disso porque a gente é baixinho e quem é baixinho gosta de andar em caminhonete alta, né. Então vamos lá. Boné aqui na frente, ó, pra fazer merchan da nossa loja, bfms.com.br. E olha que legal a concessionária da Mitsubishi aqui, pessoal. Tá tendo todos os carros das polícias, vocês viram ali que tem do BOP, PRF. Eles são da Mitsubishi ultimamente, né. Então aqui é cheio de viatura. As viaturas vêm zero quilômetro pra cá e eles fazem a entrega e também fazem a manutenção, ó. Cheio de viatura da polícia. Até essa Triton mais antiga, ó, de trânsito. Vamos lá. O cheiro da Triton tá mais gostoso, pessoal. Não tem... Sem nem explicar pra vocês. Ela parece tá com um ar mais luxuoso, sabe? Tá andando na faixa errada. Então vamos lá. Ó, ela vai ter o monitor de ponto cego ali no retrovisor. O motor, como eu falei pra vocês, mesmo com o câmbio trocado, ele continua com a mesma cavalaria. Esse motor puxa bem a caminhonete, tá? Eu quero ver como que vai ser o desempenho. Porque ele sempre foi um motor bom. Como eu falei pra vocês, a Mitsubishi, ela tem o histórico de ter uma mecânica muito boa. Uma manutenção um pouquinho cara. Mas é um carro que não estraga. Então, de começo aqui, ó. Que eu tô nessa parte de trânsito. Mas já já eu vou pegar uma... Uma parte mais tranquila. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo que ela tá levemente mais esperta, sabe? Ela tá levemente mais esperta. Tinha visto no release da montadora que eles mudaram a escalonagem das marchas. Então as três primeiras estão mais curtas. E eu senti isso. Parece que ela tá mais esperta na troca. Tipo, a gente não sente o carro sofrer, sabe? Ficar... E não trocar. Não, ela tá trocando rápido. E aí parece que as três últimas marchas que ficaram mais longas. A quarta, a quinta e a sexta. Então o que que acontece? Ela fica mais esperta de início, né? Troca mais confortável. E depois ela vai embora mais longa a hora que precisa ser mais longa, né? Eu já tô conseguindo sentir isso mesmo sem ter dado uma acelerada um pouco mais gostosa nela. Entrando na BR aqui, pessoal. Porque a concessionária da MIT, ela é na saída da cidade. Ligar o farol. Esse carro tem limpador de farol ali na frente também. E a gente teve uma experiência com a L200 Triton no Rally dos Sertões do ano passado. Só que a gente ainda não tava fazendo vídeos pro YouTube. E a gente viajou de Campo Grande até lá em Fortaleza, no Ceará. A gente andou mais de 4 mil quilômetros com a Treton. E a gente pegou trechos bem ruins ali dentro do Piauí. E umas áreas que só pra vocês terem uma ideia, a gente demorou oito horas pra chegar na cidade de terra. Cheio de costelinha a estrada. E depois a gente demorou mais sete horas só pra conseguir sair da... Ó, tem um radar aqui. Depois a gente demorou mais sete horas só pra conseguir sair da cidade, assim, ter um asfalto, sabe? A gente passou todo esse tempo na estrada de terra. E a Mitsubishi, ela tinha se comportado muito bem. A que a gente pegou era uma 2019. Então, em relação a essa aqui, mesmo ela sendo a versão topo de linha, ela tem pouca diferença no visual, né, aqui da interna. Mas uma coisa que eu tô conseguindo sentir já aqui na estrada é a suspensão. Eu acho que essa suspensão melhorou consideravelmente. Ela tá muito mais macia, tá muito mais gostosa de andar. Ó, aqui tem uma decidona boa pra acelerar, mas os caras são espertos, ó. Eles colocaram um radarzinho. Radar a 100 por hora. Faltou aqui nesse painel digital a velocidade digital. Seria muito melhor. Eu já fiz essa crítica pra vocês, né, que faltou todo o painel digital. Não vou repetir isso, mas é um erro da Mitsubishi. Poderia ter tido. Mas eu acredito que seja uma forma de diferenciar da Pajero. Porque a Pajero custa aí mais de 300 mil reais. Então, como que eles iam diferenciar isso? Mudando essas coisas que, assim, pode ser bobeira, mas pra mim tinha que ter, sabe? Mas o painel é bonito. Não é um painel feio, não. Vamos dar uma aceleradinha agora. Então, voltando à suspensão, pessoal, tá realmente muito mais gostosa. Eu realmente gostei muito da suspensão dela. E, ó, o carro tá 140, eu simplesmente não tô sentindo. A segurança que ele me passa é muito boa. E tem todos aqueles itens que eu falei pra vocês, né? Sete airbags, todos os controles possíveis. Então, a Mitsubishi, ela acertou bastante no carro. Eu senti na questão da marcha isso. Apesar do carro ter ficado com o mesmo motor, mesma cavalaria, ele tá mais eficiente. Não vou dizer mais esperto, tipo, muito mais rápido. Não, não tá muito mais rápido. É um carro que, eu acho que se shippar, ela vai ficar bem nervosa. Vai ficar bem bacana. Mas a gente sente as marchas, que é muito mais gostoso, ó. Agora, a gente deve estar numa quarta, numa quinta marcha. E a gente sente que ela tá longa. Eu tô curtindo bastante. Ó, uma curvinha aqui. 140 e ela indo de boa. Não vou acelerar mais que isso, que o carro é da concessionária, né? Vai que depois eles não emprestam pra gente. Só que... Parece que eu tô a 120. Não parece... Ó, 120 parece que eu tô devagar. Então, a sensação de dirigir ela realmente... É... Me surpreendeu. Me surpreendeu. Eu sabia que não era ruim. Mas me surpreendeu. Ela tá bem gostosa e menos puladeira, sabe? Tem... Claro que tem umas partes no asfalto aqui que não tem como, né? Umas ondulações grandes. Mas eu tô vendo que ela tá menos puladeira. No geral... No geral... É... A minha nota pra Triton é positiva. Pra esse carro aqui, pra HPS, eu daria 9. Daria 9 pra ela. Por quê? Porque faltam as coisas que eu já falei pra vocês que faltam. E... O preço é caro. Então... 10 ela não vai receber. Pra as outras Triton, HPE e a GLX... Aí eu dou uma nota menor. Eu nunca fiz isso de dar nota aqui no canal, né? Mas eu acho que faltam muitas coisas nelas. E um preço que poderia ser melhor. Eu acho que a Mitsubishi, ela tinha tudo pra fazer essas outras versões ficarem muito top, sabe? Acho que é por isso que eu fiquei um pouco decepcionado. Porque ela tem as tecnologias e ela poderia ter colocado. Não colocou pra uma decisão de mercado. Então, por isso a minha nota pra elas é uma nota 7. Por quê? Porque são caminhonetes boas, mas deixaram muito a desejar. Agora, quanto a HPS, não tem o que falar, pessoal. Quem comprar essa caminhonete vai ser bem feliz. Tá parecendo que eu tô fazendo propaganda, né? Ah, o Guilherme tá fazendo propaganda da Triton. Eu até queria fazer propaganda pra Mitsubishi. Paga nóis! Mas, realmente, eu falo aqui a minha opinião sobre o carro. Se eu gostar, pessoal, eu vou falar que eu gostei. Eu não vou conseguir chegar pra vocês e ficar procurando picuinha pra achar errado. Só pra dizer que eu acho errado. Não, o que eu acho errado é isso. É o preço, são os itens que faltaram. Minha avaliação é essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que a gente tá participando da quarta edição do Oficial Trucking. Então, curte, compartilha, se inscrevam aí no nosso canal. E depois de tudo isso, vocês entrem no nosso site, bfms.com.br e façam suas compras pra vocês ganharem essa caminhonete. A estrada aqui tá toda cheia de carro e caminhão, né? Então, não deu pra dar aquele pé fundo maior. Mas, eu tenho certeza que vocês conseguiram ver aí bastante como ficou essa 9L200. Então, até mais.